Como o show tem que continuar, vamos dar sequência, estou plantando aqui junto com meu pai, estou colhendo, meu pai vai plantar, eu vou passar os tempos, porque ela passa cerca de um ano descendo os frutos, e pela minha pouca experiência, acho que os frutos mais maduros são a seleção melhor, a seleção genética melhor. Então eu estou com um projeto meio novo, estamos em maio de 2020, em plena crise coronavírus, muitos aí pensando em morrer.